Aqui no BG sobre o aparecimento de um jacaré no lago em Tijucas, se não me engano 1,30m era esse jacaré. Pois bem, ontem o grupo de operações e resgate, o GOR, foi acionado pelo corpo de bombeiros militar para recolher outro jacaré, esse que você está vendo aí gente, olha que pequenininho que ele é. Bom, mas pequeno ou grande ninguém quer chegar perto dele. No local a equipe já tinha pego o animal que media aproximadamente esse 1m, o outro 1,30m, preste atenção, no tamanho desses jacarés. A equipe juntamente com o biólogo do grupo realizou a soltura dele no habitat natural, no rio no caso. Ele não apresentava nenhuma lesão e esse jacaré não é o mesmo que foi registrado na última terça-feira lá no loteamento Bosque da Mata, mas são da mesma espécie, tradicional brasileiro jacaré do Papa Amarelo. Agora, se nós estamos lá em Tijucas acompanhando o aparecimento desses animais menores, o que isso quer dizer? Eles estão procriando, estão nascendo. Não se tem o controle como tem no Pantaná uma época específica da caça do jacaré para manter uma população adequada para que se tenha, então, o meio ambiente de forma equilibrada, ou seja, para evitar a superpopulação. Olha o tamanho desse jacaré, 1m, o outro 1,30m. Eu acredito que Tijucas já está projetando agora o estudo para saber também sobre a população desses animais e se no futuro o município não vai viver uma superpopulação gerando danos ao meio ambiente, a toda a cadeia alimentar também dos outros animais e outra situação, a segurança dos moradores. Ainda na semana que vem, o Balanço Geral vai abordar esse assunto novamente aqui na NDTV Record TV. Esse não foi o único caso de aparecimento de jacaré ontem. O que mais jacarés? Grazi Guimarães, boa tarde. Para você é destaque do ND+. Conta então para a gente aí. Oi, Caleb, boa tarde para você e para todos que acompanham o BG. Pois é, o bicho está solto, ou melhor, os jacarés estão soltos em Tijucas, na Grande Florianópolis. Na noite dessa quinta-feira, foi capturado o maior deles até agora, nessa semana já foram três, né? E o maior com 1,60m e quase 50kg. Esse animal foi capturado pelo corpo de bombeiros e devolvido ao habitat natural. A gente conseguiu algumas imagens da captura que mostram um cachorro tentando até avançar no jacaré. Mas ele viu que o jacaré era meio grande e recuou um pouco. Nenhum dos dois se feriram, o jacaré foi devolvido ao habitat natural. E a Prefeitura de Tijucas fez um alerta que você confere no nosso portal, ndmais.com.br ou no QR Code que aparece aí na tela. Eu volto contigo no estúdio. Obrigado. Antes a gente recebia lagartixa em casa, né? Aparecia ali, comia um mosquitinho, um inseto, mas agora jacaré. Grazi, estou preocupado com essa situação, estou preocupado com a cidade de Tijucas. Depois você vem com mais informação, é isso? Volto sim. Até depois, Grazi Guimarães, o ndmais.com.br que você acessa e sempre se mantém bem informado sobre Itajaí e toda Santa Catarina.